A enfermagem para mim é um privilégio muito grande, é um ato de amor e levando em consideração esse tempo que a gente está vivendo essa pandemia, é a gente ter oportunidade de oferecer o melhor da gente e ver que esse melhor está fazendo receito na vida do paciente. E assim, o que me levou a fazer enfermagem também, eu tenho inspirações na minha casa, tenho três irmãs que são técnicas e um cunhado. E assim, vendo a responsabilidade deles, vendo o amor, vendo o comprometimento deles naquilo que eles faziam, me levou de certa forma a escolher essa profissão e também eu tenho uma filha especial e passamos muito tempo em internação, ela passou por 17 cirurgias e todas as cirurgias acompanhassem do começo ao fim. Então isso também me levou, me ajudou, me concretizou o que eu já tinha em mente. E hoje eu vejo, depois de tanto tempo de formada, que foi o melhor que eu fiz para mim, o melhor que eu fiz para minha filha e é o melhor que eu faço para os outros, para as pessoas com quem a gente tem contato, com quem a gente tem oportunidade de cuidar. A que mais me marcou e que eu lembro até hoje, aliás eu nunca vou esquecer, é de um paciente chamado Hélio, que foi na época que eu estava fazendo estágio. Era um paciente assim que a gente chegou na ala onde a gente ia ficar, a professora distribuiu os pacientes e esse Hélio caiu para mim. Assim, de cara, eu fiquei assim bem apreensiva porque ele era meio sério e estava realmente com uma que tinha CA câncer de estômago. Ele estava assim bem, acho que bem saturado do hospital, de tanto sofrimento. E o primeiro contato que eu tive com ele não foi assim um dos melhores, mas com o passar do dia foi melhorando esse contato e numa semana seguinte, nessa mesma ala, eu falei professora, eu quero ficar com o seu Hélio de novo. Ela deixou. Aí eu cuidei dele, eu plantava inteiro, conversamos bastante, ele falou da vida dele, do sofrimento dele, que a gente compartilha da nossa e recebe muito, muito assim, compartilhamento da vida deles também. E no outro momento, depois de nós saímos do estágio, depois voltamos e eu não achei o seu Hélio mais. Eu perguntei para a professora, cadê o seu Hélio, né? Ela disse que ele estava numa salinha assim, bem no fundo da ala, era uma sala que normalmente ficavam os pacientes que já estavam já, que não tinham mais assim, muito o que fazer e era para ficar tranquilinho numa sala sozinha, né? Aí eu quis ficar com ele. Aí a hora que ele me viu na porta, ele estava assim muito, muito mais magro do que ele já estava, praticamente pele e osso, ele parecia um bebezinho. Aí ele olhou para mim e ficou contente, o olhinho dele brilhou, né? Ele falou, você vai ficar comigo? Eu falei, vou. Ele não queria que mais ninguém entrasse naquele quarto. Ele falava, não, eu quero só ela, eu não quero mais ninguém aqui. Primeiro que para mim já foi um privilégio, já foi um, assim, eu me senti realmente privilegiada. E no cuidado com ele, no banho, ele falou, não, eu quero só você. Eu falei, não, mas para algumas coisas eu tenho que ter alguém para ficar comigo, né? Aí eu chamei um colega meu e falou, mas ele vai te ajudar, depois ele vai sair, eu não quero ninguém. Acho que pelo sofrimento, pela situação que ele estava. Ele falou para mim que, eu falei assim, o Hélio, olha, o senhor sabe para onde o senhor vai, assim, ele era cristão, e ele tinha muita convicção da situação dele e do que viria depois, né? Eu falei, o senhor sabe para onde o senhor vai, né? Ele falou, sei, está triste. Ele falou, não, estou contente por tudo que eu vivi. E eu falei, quando eu chegar lá em cima, uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar é você, hein? Te dar um abração bem forte. Ele falou, pode deixar. Ele falou para mim uma coisa assim que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, você foi uma pessoa maravilhosa na minha vida e eu nunca vou te esquecer. Isso já faz muito mais de 10 anos e eu nunca esqueci. Foi o que mais marcou, entre outras coisas, o senhor Hélio Percusa de Maestro. Me marcou, me impactou.